E você tá à procura aí de um novo treino? De uma nova atividade física? Preparem-se! Preparem-se todos aí, minhas lindas e meus lindos, porque todas as famosas estão fazendo, tá? É o Funcional Fight, ou a luta funcional. Eu convidei o Júnior Tobias, que é personal, é faixa preta e bicampeão brasileiro de taekwondo, hoje aqui com a gente. Tudo bem, Júnior? Olá, tudo bem, velho? Um prazer te receber aqui, viu? Prazer, tudo bem. A gente trouxe a nossa modelo também. Como que é seu nome? Gabriele. A Gabriele é o seguinte, gente, a Gabriele fala assim, eu não faço, mas eu tô com vontade de fazer, certo, Júnior? Certo, correto. E você trouxe ela justamente pra gente mostrar pro pessoal de casa, que ela é uma pessoa que não conhece o Funcional Fight, e vai meio que aprender aqui e agora como é que funciona essa modalidade, né? Isso, Fernanda. Tem muita gente em casa que às vezes já escutou falar, vê as famosas fazendo, e acaba se perguntando, pô, mas é muito difícil, eu não vou me adaptar, exige muita coordenação. Então hoje eu trouxe a Gabriele, que ela não fez nenhuma aula comigo até agora. Vai fazer uma aula aqui, não vai dar tempo de fazer a aula inteira. Isso, a gente vai demonstrar mais ou menos como que é os primeiros passos, e que cada um que tá em casa, que tenha vontade, pode fazer, que não é tão difícil assim, não. Antes da gente começar com a Gabi, Júnior, eu quero entender o que é esse Funcional Fight aí. Bom, Funcional Fight é uma atividade física nova até no mercado aí, junta exercícios funcionais, né, que tá bastante em altas aí, nas academias de todo o Brasil. É verdade. E também com a parte de luta, né, então a parte de luta a gente mescla um taekwondo, um boxe, um maitai, né, e tem com o intuito, principalmente aí, é de a parte física da pessoa, né, melhorar a qualidade de vida, saúde, né, então muitos me procuram com o intuito de perder peso, principalmente, mas aí na hora que começa a ver os benefícios, né, adora a atividade física. A perda de peso, na verdade, vem como uma consequência, porque melhora um todo. Isso, melhora um todo, né, então a gente começa a trabalhar lateralidade, coordenação, até como a gente começa a montar algumas séries longas, memorização, né, e isso daí é uma atividade diferente, né, muita gente que me procura, que não gosta de musculação, de uma atividade massiva, alguma coisa assim, e quer fazer uma atividade diferente. Então começa a fazer as aulas e começa a gostar, e esses benefícios já vêm no pacote. E qualquer pessoa pode fazer? Tem alguma restrição, Júlio? Não, qualquer pessoa pode fazer, né, então desde criança, tenho até aluno criança, até tem uma senhora de 80 anos que faz aula comigo. Que legal, que bonitinho. E a única coisa é que tem que passar por uma orientação médica certinha, e a gente verificar se tem algum problema de saúde, qual o problema de saúde, e nas aulas a gente dá atenção a esse problema de saúde. Então dependendo se tiver um problema de joelho, coluna, então isso daí a gente vai mudando um pouco as aulas. Tá. Vamos dar uma olhada nas famosas que estão fazendo? A gente tem fotos aí das famosas que estão fazendo, é o Funcional Fight, que a gente tá falando aqui hoje com o Júnior. Olha, quem é aí? Sabrina Sato. Sabrina Sato. Olha só, vamos passar. Tem mais famosos que estão fazendo. Olha, Mariana Rui Barbosa, Angélica. Isso, Angélica. Ali em cima quem é? Ah, é aquela que namorou o Dado do Olabella. Como é o nome dela? Hã? Como é que é, Nath? Tayla Ayala. É Patrícia. É minha Patrícia. Tayla Ayala. Quem mais que tá fazendo o Funcional Fight? Ah lá, Fernandinha Souza. Fernandinha Souza, inclusive, já foi gordinha, né? Foi, foi gordinha. E tá fazendo. Olha aí a Giovanna Eubank, é isso? E o Eubank que fala? Não sei se sou letral, pronunciar o sobrenome dela. Carol Dickman, gente. Grazi Massafera. Todas elas. A Carol Dickman também já foi gordinha, né? Também, já foi também. E todas elas fazendo o Funcional, tá bom, gente? É isso que a gente vai demonstrar aqui agora com a Gabi, que nunca fez, né, Gabi? Nunca fez o Funcional Fight, né, Ginástica. É uma modalidade, né, podemos dizer assim, né? Isso, é uma modalidade. Precisa das luvas de boxe, é isso, Júnior? Então, é bom as luvas, tá? Pra quê? Pra não machucar a mão, né? Então, principalmente, a maioria dos alunos são mulheres, então, pra ter um impacto ali no movimento, pra não machucar a mão, o pulso, a gente coloca a luva normalmente. Então, vamos lá, Gabi. Vamos colocar a luva na Gabi já, que eu quero conhecer um pouquinho. Aqui a gente vai fazer uma demonstração, tá, gente? Não vai dar pra fazer uma aula completa. Quanto tempo dura uma aula, Júnior? A aula dura uma hora. Tem a duração de uma hora. Isso, e normalmente a parte de aquecimento, uma parte da aula que tu gera em torno de 20 minutos, meia hora, é o Funcional, né, que a gente vai trabalhar cardio, perna, braço, né, agilidade e coordenação, todas essas características aí. E depois a gente entra na parte de luta, propriamente dita. E quantas vezes na semana a gente faz, dá pra fazer, pra ter um resultado bacana? O mínimo que a gente pede pra começar a ter um resultado legal é duas vezes na semana. Duas vezes na semana. Então, duas vezes na semana, tem alunos que preferem três, quatro vezes, mas eu acho que o mínimo ideal aí seriam duas vezes na semana. Tá. Gabi já fez boxe alguma vez na vida? Nunca colocou uma luva dessa? Nunca. Ótimo, é assim que a gente quer mesmo, o pessoal de casa se identificar aqui. Vamos lá, como é que começa, Júnior? Ó, primeiramente a gente precisa ver a base, né, então, a base perna direita atrás, porque ela é destra, se fosse canhota seria a esquerda, tá bom? A guarda levantada, pra proteger dos golpes que podem vir até ela, certo? E a gente vai começar com o básico, o soco com o braço da frente, tá, que é o jab. Então, eu vou fazer o movimento, ela vai socar. Ó, um, dois, três. Simples, sem muita complicação. A gente vai começar agora com o braço esquerdo, tá? Que aí é o direto, que é com o braço de trás, ó. Um. Aí é um detalhe importante, o pé tem que mexer, colocar mais quadril, e aí o soco fica mais forte. Tem que ter toda aquela viradinha. É, normalmente as pessoas falam, ah, mas é só socar. Então, tem uma técnica correta pra ter uma potência melhor no golpe, ó. Um. Vira o pé de apoio. Dois. E estou. Aí, Gabi. Vira o pezinho, Gabi, João. É muita informação. É muita informação. Exige uma concentração também, né, Júnior? Isso, é. Isso que eu falo. Até meus alunos, eu falo assim, é igual andar de carro, Fernanda. Entendi. Então, quando você vai aprender, é muita informação. Embreagem, acelerador, freio, câmbio. Então, é bastante informação. E depois fica automático. Mas depois que fica automático, a aula se torna muito mais dinâmica, né, muito mais, a gente acelera muito mais a aula e começa a colocar as combinações. Tá. Aonde que entra o funcional aqui? Dá pra demonstrar a parte do funcional onde que entra? Dá, dá sim. Então, normalmente, até a gente faz um pouco antes o funcional. Ah, é antes? Ou a gente pode... Pode começar direto assim. E depende da aula, eu também mesclo. Entendi, entendi. Então, um exemplo. Faço dois pés. Exercício básico que normalmente se faz um funcional. Tá. Agachamento. Então, vai fazer um, dois, três agachamento. E aí, prepara a base e um chute. E volta. Tá. Que legal. Então, aí a gente vai trabalhando mistura. Então, às vezes, com burpe. Não é uma coisa só de soco, só de chute. Isso. É uma aula bem diferenciada. Então, aí a gente, por exemplo, é um burpe. Que normalmente se faz 30, 40 vezes. Aham. Então, a gente vai lá, faz um burpe e um soco. Uma combinação de soco e chute. Então, é bem bacana. É bem diferente. Uma aula dinâmica. Muito legal. Porque, por isso que hoje tem muitos adeptos aí, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que tá maior procura aí. E agora, trazendo com a Londrina também esse novo método aí de atividade. Agora, Júnior, eu quero saber uma coisa que eu ouvi falar, eu li aí na internet, se é verdade. Aham. Dá pra perder até mil calorias fazendo uma aula de Funcional Fight? Até dá, Fernanda. O que a gente, eu gosto de falar assim, deixar bem claro, que isso daí vai de pessoa pra pessoa, tá? Então, a atividade física a gente vai fazer e a intensidade, quem vai puxar é o próprio aluno. Entendi. Então, ele vai fazendo a intensidade dele, vai dar o máximo. E aí, sim, como eu falei, pode perder até mil calorias, que é uma atividade bem puxada, né? Quando a gente monta uma aula ali, minhas alunas aí, elas... Júnior do céu, hoje... Você matou, né? Eita, amor! Mas aí a gente vai arrumando a aula, né? Com certeza. Então, tem dia que a aluna não tá empolgada, então a gente passa uma atividade um pouco mais tranquila. E também de acordo com a limitação de cada um também. Também, claro. Igual você falou que tem uma aluna de 80 anos, né? Isso. Ó, se você quiser ser aluna do Júnior, o telefone dele tá aí no vídeo, manda WhatsApp, tá? Instagram tá aí também. É muito caro uma aula dessa, Júnior? Não, hoje ela... O valor dela, o que para hoje é um personal normal, né? Um personal de musculação, hoje, o valor é o mesmo... É mais ou menos o mesmo preço. O mesmo preço. O sentimento é o mesmo. Tá. E a aula é individual ou é em grupo? É coletiva? Como é que você faz? É. Eu dou aula individual, em dupla e até em quatro pessoas. Ah, isso é legal, gente. Porque a gente vai numa academia, às vezes tem lá um... Um instrutor, um professor, não sei, mas ele tá atendendo 15 pessoas junto, daí a gente fica meio perdido, fica esperando muito tempo, enfim, não dá, né? É diferente, né? Então, tem vários alunos que já fizeram atividade de luta em academia, só que o que a maioria se queixa é o quê? Ah, eu tenho que ficar segurando a manopla 10, 15 minutos pra outra pessoa fazer e depois que eu vou fazer. Então, ali não. Ali é uma aula... Isso é muito mais intensa, porque eu vou estar segurando, a pessoa só vai fazer, né? E não tem, e eu vou estar em cima corrigindo cada exercício, pegando o pé, que a gente sabe que tem aquelas pessoas que vão fazer, se não pega no pé, ah, desiste fácil. Desiste fácil. Não precisa daquele empurrãozinho. E a gente tá ali pra isso. Ó, então entra em contato com o Júnior, tá, gente? O telefone dele tá aí, o WhatsApp e o Instagram também, pra você conhecer um pouquinho do trabalho dele. Vou fazer o seguinte, Júnior, vou deixar você aqui fazendo mais um pouquinho de demonstração com a Gabi. Gabi, tá empolgada pra fazer? Tô muito. Vai começar a fazer aula? Claro, com certeza. Ah, legal. E eu vou pro intervalo. Muito obrigada, Júnior. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Por estar propagando o Funcional Fight aqui na nossa cidade. Jair, obrigado a você pela oportunidade de a gente estar trazendo a atividade pra vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Gabi. De nada. Vai lá. Vamos lutar. Posição, na frente, de trás e o chute. Isso, agora encaixa um pouquinho mais. A gente está trazendo a gente estar 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 trazendo.